A Pastoral do Turismo de Portugal apresentou na Invitur 2024 dados preliminares de um estudo em desenvolvimento nas dioceses portuguesas no âmbito do turismo religioso, que contou com a participação de investigadores nacionais e brasileiros. Na sessão temática sobre turismo religioso e espiritual, durante a conferência organizada pela Universidade de Aveiro, o organismo destacou que 2024 tem registado um aumento considerável no número de visitantes face aos valores antes da pandemia. As respostas aos inquéritos apontam ainda a necessidade de complementar o turismo religioso com espiritualidade, de igrejas abertas e do acolhimento em diversas línguas e para diversas culturas e religiões. Segundo a investigadora e membro da Pastoral do Turismo, Margarida Franca, os representantes por estes espaços reconhecem que o turismo religioso contribui para a sustentabilidade económica e a diversificação de reconhecimento religioso. Contudo, deverá apresentar sempre a dimensão da evangelização. Já o diretor da Pastoral do Turismo, o padre Miguel Lopes Neto, enfatizou que a realização da sessão num espaço académico é de grande importância para o segmento e, por outro lado, a participação pela primeira vez no Fórum da Plataforma Nacional do Turismo permitiu idealizar alguns projetos como formações destinadas a públicos distintos, desde guias e intérpretes até sacerdotes e cuidadores das igrejas. Por fim, destacou que o trabalho em rede valoriza a atuação da igreja em questões de sustentabilidade, melhoria de literacia turística, património e relação entre as pessoas. Como define, o turismo é, sobretudo, relação.